Que bom que acabou a greve do magistério aqui na cidade de Bauru, greve de profissionais da educação municipal, 23 dias de paralisação e nós tivemos perdas, prejuízos para essas crianças. Ah, depois dá para repor e ah, nós estamos falando de educação infantil e tempo que fica para trás ainda nessa terra infância, a pré-alfabetização, a pré-escola, o alicerce para que a gente possa ter até uma formação superior, 23 dias de greve. E como é que terminou? Chegaram a um acordo e vocês chegaram aí nessa praça que está bonita, por muito e muito tempo estava laciada que nem gola de camisa de palhaço, né Leandro? Ainda bem que urbanizaram a contento de Bauru, a praça junto ao Palácio das Cerejeiras que está ao fundo, Rafael Fidencio e Leandro Marques. Bom trabalho, bem-vindos. Fala Rodrigo, ótima quinta-feira para você, excelente dia para todo mundo, nós estamos ao vivo e vamos trazer agora essa informação que você já antecipou. Se passaram 23 dias, puxa de um lado, puxa do outro e o resultado final que a gente tem dessa greve é que a prefeita Suelen Rosin enviou um ofício ao sindicato e no texto ela apenas diz que por uma série de razões o piso salarial nacional do magistério aqui na cidade de Bauru não pode ser pago. Rodrigo, diante de mão, a gente fica até aqui um pouquinho assustado porque foram 23 dias, nós presenciamos ali na Câmara de Vereadores vários professores que foram, manifestaram a sua insatisfação e também pediram que esse, e também solicitaram que esse pedido fosse atendido, só que a prefeita não vai atender, segundo ela, por essa série de razões a gente só não sabe o que. Lembrando que quando a gente, nós mostrávamos essa alteração salarial, a principal afetada seria ali, principalmente nessa questão do sindicato e também ali os professores aposentados. A gente sabe que quando muda o salário impacta toda uma categoria. Então a FUNPREV ali também trouxe dados importantes, por isso que talvez esse piso salarial nacional do magistério não vai ser atendido. O que acontece agora, Rodrigo? As aulas, a partir de amanhã, retomam de forma normal e o sindicato agora entra em uma conversa com a prefeitura para que esses 23 dias eles não sejam descontados do contra-cheque. E aí o sindicato diz que isso pode ser pago aí com horas trabalhadas. É o que a gente também vai seguir acompanhando para saber se tudo isso vai ser cumprido. A categoria também informou, Rodrigo, sincero, que essa greve pode voltar a qualquer momento caso essa insatisfação por parte dos profissionais permaneça um Rodrigão.